Mais uma grande seleção Completa Olha só os craques Holanda A laranja mecânica, hein? Todas as figurinhas, ó Olha só aqui, ó Todas as figurinhas O fera Que zagueira, hein, cara? Que zagueirão aqui, viu? Todas as figurinhas Completinho 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 Aí faltando ninguém, hein? Se faltar alguém no seu aí, eu não sei O meu tá completo Seleção da Holanda A laranja mecânica As feras aqui, ó Estrearam bem Ganhando o Senegal Só que Empataram aqui com o Equador E último jogo Catar perdeu pra todo mundo, né? Talvez a Holanda vença E se classifique pras oitavas Mas tá aí Completo Seleção da Holanda E o fera do time, hein? Zagueirão 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 Presente Presente E o avastar Seleção da Holanda Pura Zagueirão Pura